4 horas e 13 minutos da tarde, 4 e 13 da tarde agora, os vereadores com o presidente da comissão especial da CPI do transporte coletivo, Clécio Alves, também o Paulo Dyer, também o Romário Policar, e eu que sou membro colaborador, com prazer, fazendo o que nós prometemos para a sociedade goianense. Aqui, inclusive, em um ponto de ônibus, ouvindo as reclamações dos usuários goianianes. Não, não, isso aí. Esse é o fim social. É porque resolveram remexer na prática com um pé parado, e aí interromperam o trânsito. Além de se andar em pé, em pé, em pé. Você trabalha o dia todo, descansado. Se você vai em pé ainda, agora pega desligo. O motorista fez o favor de desligar lá, botar fora de serviço. O motorista tem que mandar ele embora. Passou ônibus aqui? Passou? Não, não. Ele coloca ele em cruzamento, já colocou fora de serviço, eu já tive esse cara circular. Vê ali a perda que é gol ali, ó. Como é que é o nome do senhor? Roberto. Senhor Roberto, pode apostar. Mas pode apostar mesmo. Nós não estamos brincando, nós não estamos fazendo papel de enganação. No final da nossa comissão de inquérito, o senhor vai saber que não vai ter valido a pena. Grava bem esse dia. Grava bem esse dia de hoje, viu? A gente não está botando a cara na cara. Nós vamos melhorar. Vamos melhorar. Eu sei que eu sei. Não, eu não. Todo mundo aqui. Você na frente. É uma guerra. Landa, daqui nós vamos para lá, não vai de ônibus. Vamos daqui para lá. Anda, anda. Tem dois meses que eu estou andando de ônibus, viu? Confia na gente, confia na gente. A gente tem que segurar aqui, ó. Confia aqui, ó. Confia aqui, ó. Não sei. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. Ô, Clécio. Oi? A gente vai andando aqui, presidente. Olha a notícia aqui, ó. Olha a notícia aqui. Atenção. Exclusivo. O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir por maioria. Agora, senhor Marconi Perillo acabou o privilégio da Assembleia. É oficial. Notícia de Brasília me passa Luiz Carlos Bordoni. Portanto, não é só o governador de Minas que não vai ter mais o privilégio da Assembleia, não. Nem Marconi Perillo. Agora ele pode ser julgado como qualquer cidadão. Logo, condenado, como há vários processos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Acabou o privilégio da Assembleia. Marconi não depende mais da Assembleia para ser processado. Ele pode ser processado agora normalmente, nesse momento, a decisão do Supremo Tribunal Federal, aproveitando essa notícia, enquanto a gente vai continuar o nosso trajeto. Como o cara é repreendendo. É isso? É o maior porco do carro. É que já lá está vendo. A notícia é boa, né? É? A notícia é boa. Acho que o Marconi não dormiu essa noite, não. É, daqui a pouco está preocupado. Que ontem era só o governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel. Agora, todo mundo. Se estendeu para todos. Agora, deputado estadual, hein? Deputado estadual não vai ter mais a mamata, hein? Pegar o mensalinho do Marconi para impedir que o Marconi seja processado em Brasília. Agora acabou a mamata de deputado estadual. Fim do privilégio das assebreias. Um abraço. Vamos lá com a comissão, com a CPI do transporte coletivo. Um abraço, amigo. Obrigado. Com a CPI do transporte coletivo. Daqui a pouco vamos começar a andar de ônibus e registrar a situação que vive o usuário goianiense. Pode ir. O prefeito Iris Rezende disse que concorda com o aumento da passagem de ônibus, mas que não abre mão e que exige a melhoria dos serviços do transporte coletivo. Tomara que o Iris Rezende cobre a melhoria realmente. Tudo bem, gente? Um abraço. Tudo bem com vocês? Bom, querido? Graças a Deus. Beleza. Hein, prefeito? Tá bom, querido? Um abraço. Prefeito Iris, primeiro o senhor tem que exigir a melhoria do transporte. Aí depois o senhor fala em aumento, prefeito. Porque senão pega mal, prefeito. Senão dá a impressão que o senhor tem acordo com os donos das empresas de transporte coletivo. Concorda, Dudu Aritana, a voz dos bairros? Concordo. Plenamente. Hoje você não vai mostrar cratera não, hein? Não, vou não. Daqui a pouco você vai ser a voz das crateras. O que o Dudu acha de buraco em Goiânia? É brincadeira. Tem a parecida ele achou. Aqui é a RMTC. Vamos entrar aqui ao vivo pelas 22 redes sociais do Cajuru. É uma época de uma hora do que quer ir. Queira a frente. Ó, 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 ó. Não, mas eu tava com um mitozinho do paletivo. Não, mas eu tava com um amado vice-governador. Se eu não te権, eu vou tirar tudo. Eu vou tirar tudo. É, eu vou tirar tudo. Vai ficar nada, né? Vai lá, coloca o trabalho pra botar a camisinha. Vai você ver? Agora lá, eu vou tirar aquele bote. É. Eu tava com um mil amado. Vista velho, ó. Aquele poste aí, ó. Oh, tem notícia ruim, não é? Montar notícia para a Selma aqui, Pernambuco Vem a dona Selma, que notícia ruim aqui Promotor Fernando Krebs, informa o que ajudou Promotor, gosta do que ajudou, tá vendo? Olha lá, promotor Fernando Krebs A notícia oficial agora O Supremo Tribunal Federal acaba de decidir Por maioria que os governadores dos estados Podem ser processados criminalmente Sem autorização das assembleias Legislativas E você ainda me usa para gravar Vamos trabalhar Eu cheguei aqui e dava esses dois Boa tarde, pessoal Prazer, senhora Boa tarde Nós viemos aqui fazer uma visita oficial Na condição especial Que não quer Para que a gente possa tirar Vamos dizer que tomar conhecimento O procedimento Como as coisas estão funcionando Como estão dando Alguma sugestão Que o governador possa existir Aqui o nosso relatório Aqui o vereador Caldair Que é o vice-presidente da SEI O vereador do Carco A gente está presidindo essa comissão E o vereador Caldair O senhor é o nosso colaborador Aí o irmão da SEI E nós queremos E vamos trabalhar e buscar A qualidade que o transporte Precisa oferecer E com certeza vocês são fundamentais Para que isso aconteça Agradecemos Agradecemos Estarem necessitando Fazer esse trabalho Isso é importante E contamos a colaboração Parceiro nisso Que é ser parte da solução E o senhor vai estar Que o senhor vai lá O senhor vai lá O senhor vai lá Ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então A gente preparou um pouquinho na apresentação do consórcio. Eu estou aqui representando o Léomar Avelino. O Léomar é o diretor-geral do consórcio. O Léomar teve que fazer uma viagem para um seminário. Ficou chateado que ele gostaria de estar aqui. E acho que seria importante se ele estivesse, mas sem prejuízo de depois ele ir à Câmara ou vocês voltarem aqui, porque o Léomar fez parte da equipe que concebeu a ideia do consórcio e é o diretor-geral desde então até hoje. O Léomar é um profissional da área de transporte há mais de 20 anos. E a ideia do consórcio, eu vou fazer... Bem, a minha função aqui é porque eu sou o presidente do conselho de administração do consórcio. Então, eu estou representando o Léomar. O César é o diretor de transportes aqui do consórcio. E a Áurea é a gerente da área de desenvolvimento de projetos. Toda a área de planejamento fica com a Áurea à frente. O consórcio é uma extensão das empresas, é um consórcio das empresas e do SET para operacionalizar todas as atividades que não são intramuro dentro da garagem. Quer dizer, o consórcio, toda a parte de planejamento de transporte, controle de transporte, execução do serviço, informação, toda a parte de informação, usuário, passageiro e a parte de gestão de terminais é feita aqui. E, ultimamente, também a parte de operacionalização dos sitpais está aqui dentro do consórcio. Eu vou passar a palavra para os dois, que eles já estão no dia a dia operacional aqui, mas também fico à disposição aqui com vocês para esclarecer qual que é a mão. Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é César. Eu vou ler a minha amiga do Silvio aí. Bom, a gente preparou uma pequena apresentação rápida, bem sucinta, mas que tem aí todo um contexto de entendimento do nosso negócio. É um prazer imenso receber vocês aqui. A gente vê esse momento como um marco, né, Adriano? Uma oportunidade. A gente entende, né, e sonha com isso, que o transporte público só vai ser melhorado se a gente puder todo mundo pegar na mão algum público, privado, entidades sociais. Então, acho que esse é o, talvez seja o grande divisor de águas. Divisor de águas. Uma oportunidade do usuário. Pode não parecer lá na ponta do lápis, né, mas nós enxergamos muitas melhorias, a gente tem muitos profissionais de altíssima qualidade, né, a gente aí dedicada 24 horas vai oferecer esse serviço aí. Eu acho que a gente precisa fazer, enaltecer esse trabalho. É importante que a gente faça isso. pedir para a Áurea tomar frente, apresentar aí a parte contextual do consórcio. Posteriormente, a gente vai conhecer ali a CCO, que é a Central de Controle Operacional, para vocês terem uma noção de como funciona a operação de transportes no dia a dia. E aí, eu acho que vamos interagir, qualquer dúvida, vamos conversar para a gente agregar e enriquecer esse momento. Ok? Obrigado. Obrigado. Tem água, café? Vocês fiquem à vontade. Se quiser tomar água. Obrigado. Bom, nós estamos preparando para uma apresentação muito objetiva, né, e aí a gente, qualquer dúvida, a gente há uma pergunta. Qual que é o objetivo dela? É mostrar, né, vocês estão olhando o consórcio. O consórcio é uma parte, né, dos agentes que estão envolvidos, né, diretamente na entrega do serviço, né, no nosso corpo. Então, a gente quer mostrar onde que ele está, né, e aí, qualquer dúvida, pode ser na hora, se vocês quiserem perguntar, né, a gente vai, vai estar. Vou sentar, vou sentar para ficar à vontade com vocês, né. Então, enquanto a senhora está ligando aí, só uma questão que surgiu nesse momento, trajeto para cá. Nós passamos na porta do ponto de ônibus e ali estavam lá vários usuários reclamando que o motorista passou, apagou a bandeira lá de ocupado, colocou o que estava desocupado e passou pelo ponto, ignorando as pessoas que estavam ali e logo adiante desceu todo mundo. Isso é uma prática? Por que que está acontecendo? Está vazio. Não, não é, não é uma prática e nesse horário não tem essa programação dele passar. Acabou, passamos agora, teve essa reclamação dele, estou com umas 15 pessoas e reclamaram. Tem até, por exemplo, é a 400 que passa aqui, até para ver. E essa linha aqui na frente. Vamos ver que a gente pode ter acontecido alguma coisa. Não é, não pode, né. Nós estamos com um problema hoje aqui na Avenida Independência, você deve ter percebido, o trânsito está muito congestionado, em função da obra ali, que eu até nem, a hora que eu fui, que eu passei pelo lado direito, e eu falei, gente, o que está acontecendo, né, eu vi de uma vez do outro lado, tem a obra de Dormar, mas não tinha visto nada que, né, só que impactou, na independência como um todo. Quer dizer, hoje a operação das duas linhas está totalmente impactada. Nós estamos com frota esse lá no Terminal Praça A, que nós estamos publicando quase para atender essas duas linhas, né. Então, assim, são problemas da cidade que, agora, esse tipo de comportamento, a gente tem até que ver para ver o motivo, porque, por exemplo, o carro está com o problema, né, certo? Mas até o final a gente tem que conseguir. Bom, gente, nós fizemos uma imagem, uma figura, para mostrar que o transporte público coletivo, ele é um serviço, ele é mais complexo, porque ele envolve diversos agentes, né, e ele está inserido dentro da cidade, né. Então, quando a gente está inserido dentro da cidade, todas as variáveis que estão até fora dele, o impacto dele, né. Então, nós temos o lado público, o agente público, né, e o agente privado, né. O agente público, basicamente, deveria, a parte de infraestrutura, porque a fiscalização é o serviço, né, porque ele consegue o serviço, mas ele fica responsável pela fiscalização. E também, por entregar a infraestrutura, para que nós possamos executar o que nós planejamos, né. Então, nós temos do lado público a Câmara Deliberável de Transporte Coletivo e a CMTC. A Câmara, é quem, você já sabe, é quem delibera, quem que é o órgão normativo, né, ao qual as nossas ações, em função do que é deliberado, né, E a CMTC é o nosso órgão executivo, é quem fiscaliza, é quem valida as nossas ações, né. E hoje, a gente tem um trabalho, desde 2005, que foi fortalecido e efetivado nesse novo contrato, que é um, que a gente tem, sempre o pessoal que vem de fora, eles acham diferente, porque a gente aqui, a gente tem um comitê, né, técnico de planejamento, onde a gente fica muito próximo do órgão de gestor, né, no resto do Brasil, o pessoal trabalha muito com o FISA, guardando respostas, aqui com ele, tem um comitê onde as ações são tratadas em reuniões setornais, né. Então, que deu um grande avanço, né, em termos de resolver problemas, né, problemas menores, problemas do dia a dia, não problemas de infraestrutura, mas são problemas do dia a dia da operação. E do lado privado, que hoje é a entrega do serviço, né, nós temos as concessionárias, que foram as que, de fato, assinaram o contrato de concessão de 2008, né, e junto com as concessionárias, nós temos o meio de novo consórcio, que foi uma empresa, né, sem fim lucrativo, que foi criada pelas concessionárias para entregar algumas obrigações que vieram junto a esse novo contrato. Quer dizer, antes de 2008, as empresas pura e simplesmente entregavam ônibus na rua, entregavam viagem. Nesse novo contrato, vieram novas obrigações, né, e essas obrigações deveriam ser executadas de maneira padronizada, unificada. Então, as empresas optaram, né, em criar um consórcio e esse consórcio executar essas atividades de uma maneira única, padronizada. Quer dizer, tanto faz você estar na área sul da cidade, na área norte, leste, oeste, né, que o serviço fosse entregue da mesma maneira. Então, em 2008, em março de 2008, foram assinados os novos contratos e o consórcio foi criado em 2009. Então, ela não tem, nós não temos fim lucrativo, a gente aqui não visa, né, nossas despesas são cumpridas, nós temos um orçamento, né, e esse orçamento é repassado para as concessionárias para que nós possamos executar os serviços. Quais são esses serviços? Tudo que é de fora do portão das garagens, o consórcio, né, que quando ele nasceu foi o consórcio RMTC e agora ele passou a chamar a rede de modo consórcio. Então, nós somos responsáveis por todas as informações dos usuários, gestão de terminais, operação do serviço. Então, esses são os três pilares fortes do consórcio e aí nós temos os serviços agregados, tá? Nós somos pilares, três pilares, que são esses três. Aí, o serviço é agregado, esses três pilares. Hoje, nós temos 1.303 profissionais, 1.144 são diretamente contratados pelo consórcio e 159 são terceirizados. Então, poucas empresas, né, aqui na região tem um quadro de funcionários desse tamanho. E aí, quando a gente fala no sistema, no todo, a gente está falando em quase 5 mil profissionais. Pegando as concessionárias, né, e tudo mais. É uma entidade que emprega muita gente. Você foi o que emprega. O sistema de informação metropolitano, ele está previsto lá no edital, né, no item 1.334, 35, não me engano. E aí, onde tinha lá, né, quais seriam as informações que você achava para o cliente. Ele falou, o center, o site, né, acho que o plástico de identificação, o SAC. E aí, nós acabamos, no pacote, agregando mais informações para o cliente. A gente fez o, nós estamos considerando o ano de 8, o marco, né? E, provavelmente, esse ano aqui vai ser um novo marco para nós, né, principalmente com a Câmara, né? Estou vendo que você, o SAC, está abrindo e acolhendo o transporte, né? A gente acha que pode ser um novo marco, né? Que vocês vão vendo decorrer aqui os nossos grandes desafios, tanto que a participação de vocês, provavelmente, é... É importante para a gente, isso, de fato, a participação da Câmara, do Poder Legislativo, do Ministério Público, de todos os agentes públicos. Por quê? Porque o que a gente sente muito é falta de paternidade no transporte. Ainda mais no caso do nosso transporte metropolitano, a gente sente a ausência do poder público, e a gente entende que o poder público é fundamental. Afinal, de contas, é transporte público coletivo. Muitas vezes a gente faz o papel de dono do sistema, somos considerados até como negativos ao sistema, sempre que na verdade...